Nossa gatinha, eu tenho que te levar pra casa, né? Tá, vambora, vambora Que barulho é esse aqui? Eu morri! E virei um fantasma! Nossa gatinha, eu tenho que te levar pra casa, né? Sim, a gente passou o dia todos juntos, eu tô cansada É, isso aí, amanhã inteira Quer saber? Olha, você vai ficar bem em casa, mas sério! Cara, eu fiquei sabendo que aqui na vizinhança tá tendo um surto de fantasmas E você acredita nisso? Ah, em fantasmas? É Ah, na verdade eu não sei se fantasma existe, mas se existir vai ser assustador Eu não acredito nisso não Tá bom, se você não acredita, que bom Mas eu vou te deixar aqui em casa pra você ficar segura, né? Pelo menos isso Tá bom, me liga quando chegar Tá bom, pode deixar Eu esqueci que seu pai tinha uma... um bike, uma bike de uma Ferrari É, e uma moto da hora também Tá bom, vou levar sua bicicleta ali pra estacionar Tchau! Tchau! Aí, pronto, eu deixei a bike dela aqui Agora eu vou embora porque eu tô morrendo de fome Acho que o McDonald's agora caia muito bem Ah, é verdade, a gente não pode esquecer de também comer um McDonald's, né cara? Porque sério, é muito bom! Tá, vambora, vambora Que barulho é esse aqui? Ah! O que que aconteceu aqui? Ah, eu Eu morri E virei um fantasma Cara Isso não faz sentido Pera aí, deixa eu olhar pro chão Eu tô voando Eu tô, eu tô voando Cara Eu perdi tudo Eu perdi minha namorada E eu fui atropelado por um carro verde Agora eu quero saber quem foi que me atropelou Tá bom Tá, ele veio pra essa direção aqui Pera aí, se ele não foi pra cá E foi pra cá Eu acho que O pai da minha namorada me atropelou Calma Vamos pensar Eu tô sentado voando Tá, isso é muito estranho Tá legal Eu vou entrar aqui na casa dela Mas eu sou um fantasma, ela nunca vai me ver Dela dizendo que não acreditava em fantasmas Tá, eu vou ter que atravessar essa porta Ó É, tá bom Tá legal Ah, onde será que ela tá? Qual é o quarto dela, hein? Ah, filha O negócio é o seguinte Hum Ela tá aqui Eu te contei a história que tinha um cara na minha frente Aí eu bati nele Mas acho que tá tudo bem Eu nem me toquei tanto Você não fez socorro de nem nada, pai, seu doido Não, deixa ele lá Era um cara que usava uma bandana Oi Mó estranho Como é que ele usava bandana? O que é isso? Filha, se esconde, filha, se esconde Eu tenho que pegar o equipamento Que equipamento? Peraí Vou comer pizza Eu acho que a garota ainda consegue me ver Só que ela não percebeu que eu tô aqui Vou tentar falar com ela de novo Ela é minha namorada Tá tudo bem, filha? Ela me viu Ah, tudo bem Tudo bem, pai O que você viu? Tudo bem Nada, vi a pizza caindo no chão Tá legal, tá legal Vou pro quarto dela Deixa eu só tentar encontrar qual é o quarto dela Aqui nessa gororoba Ai Então eu preciso conversar com a minha namorada Mas isso é o amor proibido de um fantasma E também de uma mulher no Minecraft Eu vi ela entrando ali Tá, vamos lá Ah, o pai dela não consegue me ver E aí, patente Você me matou Ah, tá bom Ah, mas ele me ouve O que é isso? Fecha a porta, fecha a porta Oi Você tá aqui Seu pai acabou de me atropelar Não, peraí Eu ultrapassei você Ultrapassou não Atravessou Você virou um fantasma Sim, eu não sei como Mas Seu pai Então eu não acredito em você mais não Porque eu não acredito em fantasma Vou embora Não, agora você vai ter que acreditar Porque, ó Só o meu olhinho esquerdo Tá azul E você consegue voar? Problemas, problemas Vem, velha Vou pro teto Oi Vem, ela não pode descobrir Que eu tô aqui Tá, calma aí Tá tudo bem? Tá, tudo ótimo Só tô comendo pizza aqui no quarto, pai Pizza Tá bom A proposta, você não quer ir comprar mais pizza, não? Será? É porque eu tô ouvindo alguns barulhos e eu tô com medo, né? Porque agora eu virei caça-fantasmas Ah, trova Caça-fantasmas É, basicamente, é Eu tenho trova É, caça-fantasmas Fui eu que disse isso Tá bom É, eu jurava que eu ouvi isso, mas Não, 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 pai Vai embora aqui Vai com a pizza, vai, por favor Tá bom Olha só Você gritou Você tem que perguntar pro seu pai Se ele aceita que você namore com um fantasma É, isso mesmo Bom Peraí, mas desde quando o seu pai é um caça-fantasmas? Ué É, desde ontem É Tá legal Olha, eu vou ficar apagando e acendendo a luz quando estiver escuro Se você não pedir pra me namorar com você enquanto eu sou um fantasma Tá bom, mas olha, pense pro lado bom Você já é um fantasma, então tecnicamente ele não vai te fazer mal Ele é um caça-fantasma Mas é lógico que ele ia fazer mal Pai, tem uma novidade pra você Hum, o que? Tô namorando Namorando? Quem que é o cara? Um fantasma Tô ficando louca Ele tá do meu lado Um fanta... Aqui? Ai! Me vinguei Lembra do cara que você atropelou? Era o meu namorado Agora ele virou um fantasma Peraí Então o senhor é um caça-fantasmas? Quero ver você me caçar agora Toma! Ai, ai Ai, quer saber? Eu vou pegar meu equipamento agora, você tá ferrado? Não, não, pai Não faz isso Vou roubar sua pizza Tá uma delícia Cara, eu acho Hum, eu como sim Tá uma delícia Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Me mostra Pai, o seguinte Você não vê ele Mas você ouve ele Ai, não me liga Descobriu a merda? Ai! Ai, eu não tô com medo Conquista ele, né? Ele me atropelou Eu quero conquistar ele, não Então conquista eu Me dá uma flor Tá bom Calma aí, já volto Ai, eu posso roubar a flor de qualquer lugar Cara, o amor para a vida de um fantasma De um ser humano É estranho Mas sem fantasma não é tão ruim assim É Ai, quer saber Eu vou pegar uma flor aqui Ah, nem vai perceber Ah, não Calma, calma Ah, eu já sei como te prender ela Como eu sou um fantasma Eu sou muito mais rápido que o normal Porque eu posso voar Eu já sei exatamente o que eu vou comprar pra ela Eu vou até o shopping E vou comprar um lanchinho Já que ela tá com fome Será que ela vai gostar de mim, galera? Eu espero que ela ainda continue gostando Tá, cheguei no shopping aqui Uou Beleza Partiu comprar um hambúrguer Olá, senhor Eu quero comprar um hambúrguer Hã? Quem falou isso? Eu acho melhor eu fazer o hambúrguer, né? Tá legal Hora de fazer o hambúrguer Para a minha amada O fantasma é o fazedor de hambúrgueres Tá bom? Hã, hã, hã Tá legal Hã, aqui, beleza Tá bom Aqui é o colher Aqui deve ter muita coisa Hã, aqui é o bife cru Batata Tomate Hã, cogumelo Hã, frango Hã, esses hambúrguer Vai ficar gigante, hein? Hã, aqui, beleza Alface, pronto Tá legal Tem que cortar a alface primeiro Hã, hã, calma Beleza Letute Beleza Vamos fazer aqui a alface Uou 54 hambúrgueres prontos pelo Fantasminha É tão bom ser um fantasma Obrigado, seu Jorge Quem disse isso? Hehe Ele nem tá sabendo que eu tô aqui Porque eu sou um fantasma mesmo Ah, quer saber Vou até a casarela voando Uou Cheguei Ai, não tem nada pra comer nessa geladeira Eu tô com medo, é real Tá com medo de quê? Ele é um fantasma Que fofo que eu não vejo ele Por que você vê ele? O namorado dela é um fantasma Ele é bonito, pai Ele tá aqui, ó Oi Você tá beijando ele, pai Sai fora, meu jefe Sai da minha casa Olha o que eu preparei pra você Ai Para de bater em mim Não é pra você não, seu caça-fantasmas velho Você tem preconceito contra fantasmas Eu nem sei Cadê você? Ai Bobão, toma o celular pra você também Obrigado Isso eu quero Pira Pega pra você, vai Caramba Até fantasma tem que tomar banho Mas não dá certo Filho, eu sou um caça-fantasmas Hum, que delícia E para com esse preconceito aí, né? Não é preconceito Eu não tenho um lobisomem O que você tem contra o fantasma? O que ele falou? Ele quebrou o chão Eu vou dar um beijo na minha namorada Perdeu, Playboy Ai, eu vou dormir depois dessa É, eu venci Passa o fantasma zap aí, fazendo favor O fantasma zap eu não sei Mas deve ser 4002-8923 Quer saber? Galera, não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Para não perder mais nada Até a próxima E até a próxima E até a próxima